Salve galera, beleza? Hawke aqui em Minara e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Extinction. E galera, no capítulo de hoje eu estava pensando em fazer essa BPzinha aqui de... como é que fala? Executor, mas como é que a gente chama, né? Somente a galera chama, esqueci o nome. Mas beleza, a gente já está com o pó de elemento ali, eu já estou com quase todos os itens aqui na verdade. Antes de craftar ele aqui, eu vou mostrar para vocês onde é que eu consegui o pó de elemento, tá? Eu e o Thiago, para quem não sabe galera, você tem que farmar uns postes que ficam na cidade, beleza? São esses postes aqui, beleza galera? Eu já vim para esse cantinho aqui e ele tem tipo essas mesas. Tem muito mais, é porque a gente já farmou aqui e voltei aqui para mostrar para vocês e ainda não respawnou tudo, mas já respawnou algumas. Vou mostrar também aqui que eu consegui uma Unforcer 140 nesse meio tempo, eu esqueci de ligar o gravador aqui. Então a gente matou ele até que veio mais ou menos assim, mas já está... é um Unforcer bacana, só 14 mil, né? Muito caro. Então beleza, eu estive formando aqui. Ó, 76 pó em uma mesinha dessa. Ele é 64. Só que o negócio é ter que pegar e separar no pó assim e dropar no resto, né? É bom pegar um pouquinho a mais do que... eu já tenho a quantidade suficiente, né? Só que é bom sempre pegar um pouquinho a mais que ele vai comer também isso aqui, para ele recuperar a energia. Ó, só desse pouquinho da mesinha. Lembra que se você vir aqui, provavelmente vai ter muito mais, que nem eu falei, eu já farmei. E esse aqui são só as que respawnaram, tá? Beleza, vou mostrar aqui no mapa para vocês, ó. Só tirar essa luvinha aqui, que ela atrapalha muito. Beleza. Ó, galera, é mais ou menos 52,65. O local aqui onde você farma essas mesinhas. Então é um bom lugar para, tipo, você já, tipo, fazer uma trajetória para cá. Todos os postes de luz, essas coisas também dão. Então você faz essa trajetória e vem para cá e farma bastante. Acho que já é um bom farmzinho aí para você fazer, beleza? Então bora para a base. Beleza, então, galera. Já temos aqui nosso bastante pó, né? Mas não era isso que faltava. Foi até 1.100 a mais do que precisava. Só que temos o problema do polímero, né? E o polímero eu vou fazer o quê? Como aqui tem muita casinha de castor, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou com bastante cimento. Eu vou ter que fazer também um fabricator aqui. Deixa eu ver aqui que falso fazer o fabricator. Falta de qualquer coisa. Só 3 cristais e 50 fósfora. Você vê no fósforo que eu tinha aqui? Tenho. Beleza. E o cristal. O cristal deve ter aqui. Isso aí eu pego um pouquinho aqui. Vou colocar aqui na mesa. Beleza, craftei. Daria até para fazer mais de um fabricator, né? Beleza, um só está bom. Vou botar o fabricator aqui. Beleza, então. Essa aqui está boa. E agora eu vou ter que fazer também um pouquinho... de gasolina. Vamos ver se eu tenho couro aqui. Fácil. Tem couro aqui. Beleza, então. Vou deixar fazendo aqui a gasolina. E agora eu vou ter que ir atrás de obsidian. E aí que mora o problema, velho. Não tenho noção direito onde tem obsidian nesse mapa. Vou ter que dar uma procurada aqui. Nossa, tem pérola negra aqui, né? Tranquilo? Gacha. Ah, dá gacha. Dá uma procuradinha aqui rapidão. E ver quanto eu consigo trazer aqui para a base, né? E já fazer aí o nosso cimento. Beleza, beleza? Desculpa. O nosso polímero. E já volta aí. Beleza, galera? Acho que achei duas pedrinhas aqui de obsidian. Tomara que venha bastante, viu? Porque... Não tenho noção onde eu vou conseguir mais. Parece que esse vãozinho aqui... Tinha que não dá muito aqui. Parece que esse vão aqui é onde vai ter as pedras. Pelo que eu vi aqui na Wink. Mas que susto. Eu pensei que não tinha vindo nada porque ele está formando a pedra de trás. Quarenta? É. Isso aqui vai complicar. Beleza? Acho que eu vou passeando por aqui, vendo se eu consigo bastante obsidian. Quando eu pegar o suficiente, eu vou lá e já começo a fazer nosso polímero. Beleza? Então já volta aí. Beleza, galera. Eu peguei quase um ponto de ajar que eu preciso. Isso até dá sede aqui no personagem. Eu estou pegando aqui mais ou menos nos 75, 38. Lá na cidade está muito ruim eu pegar. Fui obrigado a recorrer a outros locais aqui. Então vou continuar pegando mais um pouco. Acho que vai ser já o suficiente para mim... Ixi, tem um artilheiro ali. Aqui também. Ai. Vai ser o suficiente aqui para mim já fazer todo o polímero que eu preciso. Acho que eu peguei quanto até agora? Acho que eu peguei 384. Mas vou precisar de uns 600 ou 700 ali. Então bora lá achar o resto. Beleza, galera. Está terminando aqui de craftar o polímero. Mas acho que isso aqui já dá para terminar o nosso enforcer. Beleza? Vamos ver. Aí, galera. Será que se fizer isso aqui para o craft speed ele aumenta? Não sei. Interessante. Vamos fazer aqui o bichão. Beleza. Nossa, a BP vira o item, né? Acho que só pode craftar uma vez. É só apertar. Nossa, eu pensei que ia jogar aqui na pokebola. Já estava indo para frente para mirar. Aí, galera. Vamos ver como é que ele veio aqui. Cai meio de vida. Uma estaminazinha de 1200. É padrãozão, né? Vou pegar um pouquinho do elemento que sobeu aqui. O pó. Jogar dentro dele. Que eu sei que ele deve comer para caramba. E vamos testar o bicho aqui, velho. Vou falar que eu nunca usei direito isso aqui. Eu usei bem pouco. Esse bicho aqui. Tá, ele tem pulo. Vamos ver o que ele faz. Tem o ataque básico normal. O X faz alguma coisa? Não. O C. Ele dá uma explosãozinha. Nossa, ele tem um cérebro que não é gigante. Ele encheu ali quando eu fiz isso. Será que aumenta meu dano isso? Deixa eu ver aqui, ó. Batendo 66, 66, ainda 66. Não sei. Aqui vai continuar batendo 66. Deixa eu atacar a unidade de defesa aqui e ver o que acontece. Ele dá 66. É. Parece que não aumentou o dano, não. Acho que é só escudo mesmo, então. Nossa, eles não reagem, será? Olha aqui, isso. É, parece que isso aqui não aumentou o dano. Será que... Ah, empurrou o bicho. Empurrou. E deu um stunzinho também. Ela ficou um negocinho na cabeça. Interessante. Talvez ele stun em criaturas pequenas. E eu clique direita. Ah, ele tem um... Esse aqui deve ser o teleporte, né? O que fala do teleporte? Nossa, ele pendura no teleporte? Caraca, velho. Como é que... Olha, eu não sei que botão que saia pra... Ele meio que saia desse negócio de pendurar. Meu pó de elemento ir embora ali, né? Beleza. Eu quero agora bater num bicho corrompido. Que parece que aumenta muito o dano quando é bicho corrompido. Só não entendo direito como é que eu desgrudo. Como é que eu desgrudo aqui, meu Deus? Que ele fica com aquelas patinhas. Como se estivesse escalando. Deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Aí o teleporte. Ele fica com as patinhas ali, ó. Só que o X não funciona. O C solta o raio, né? Ah, é o espaço mesmo. O espaço aqui desgruda. Entendi. Será que tem um dilo corrompido? Alguma coisa assim? Nossa, mas é muito legal esse teleporte aqui. Deve um elemento, né? Vou até aumentar um pouquinho a carga dele aqui. Será que tá bom? Agora o resto eu vou botar tudo mili. Deixa eu ver. Tem uns esteguinhos aqui, ó. Vou treitar com os estegas ali. Cara, muito divertido. Olha, 276, cara. Realmente, contra o corrompido ele é muito forte. Ele baixa muito rápido também. Só que o daninho a gente pôde diminuir também, né? Ele toma um daninho bem salgado. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por todos que assistiram. Esse foi o vídeo. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. E é isso aí. Valeu, falou, fui!